Sem contar com uma definição de data para a chegada do novo lote de insumos necessários para a produção da Coronavac no Brasil, o Instituto Butantan suspendeu a produção do imunizante depois de entregar nesta sexta-feira a última remessa da vacina contra a Covid-19 ao governo federal, produzida com ingrediente farmacêutico ativo, recebido em 19 de abril. Sem sequer uma previsão do envio dos insumos da China, o Butantan se preocupa com o cronograma de entregas ao Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde.